Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer aqui um almocinho simples, rápido, simples é modo de dizer, né gente? É uma elaboraçãozinha aqui meio rápida, é fácil de fazer, mas é bem saboroso. Vou fazer uma massa, um espaguete aí com frutos do mar. Eu só não tenho aqui mexilhões, que também vai nessa receita, porque a minha compra chega hoje, mais tarde aqui, eu comprei mexilhões e eu tenho só o camarão e os chocos pra fazer a receita. Mas eu já fiz essa receita, fica gostosa, só com esses dois ingredientes mesmo aí. E na próxima vez que eu fizer, eu coloco mexilhões. E se você for reproduzir a receita, coloca mexilhões também, hum, até salivo, que eu adoro mexilhões, gente. Coloca mexilhões também que fica gostoso, tá? É uma receita bem simples, rápida, e vocês vão ver, acompanhar comigo aqui, que já tá quase na hora do meu almoço, ó, são meio-dia e quinze agora. Vou abrir um vinho branco por dois motivos, pra fazer um brinde com vocês, e também porque vai na receita. Eu gosto tanto de vinho, que às vezes até eu coloco na comida, né gente? Então bora lá, que eu vou abrir esse vinho, vou fazer um brinde, e vamos fazer o almoço, que eu já tô com fome. Vamos abrir então aqui um Casal Garcia, ó. Hum, delícia esse vinho também, né gente? Vamos abrir então o Casal Garcia, pra fazer então... Aqui já tá o meu camarão, já tá descongeladinho, já tá temperadinho com sal e pimenta. Aqui tá o meu chocos também. Até coloquei bastante aqui, mas o prato mesmo em si, pra uma pessoa só, não vai tudo isso de camarão. Então vou separar depois, na hora de colocar na minha massa, porque tem muito camarão aqui, vai ser pra um almoço só, é muita coisa. Mas aqui já tá temperadinho com sal e pimenta, então vamos abrir nosso vinho e fazer um tintinho aqui, tá? Esse meu sacarrolho aqui, ó, vai comigo pra tudo que é canto, eu não vivo sem ele. Toda viagem minha eu levo ele, porque eu não consigo abrir vinho sem ser com esse sacarrolho aqui. Muito prático pra gente que não tem força no braço. Bom, gente, então aqui vou levantar meu brindezinho costumeiro aí a todos os inscritos do canal. Desejo aí a todos vocês muita saúde, muita alegria, prosperidade, que vocês possam estar sempre com o coração alegre, celebrando a vida. Então tintinho aí a todos nós e vamos pra nossa receita da nossa massa aqui com frutos do mar, porque eu já tô morrendo de fome. Então tintinho aí a todos nós. Bora lá? Bom, gente, de ingredientes, então aqui, olha, nós temos a água, um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal pra cozer a massa e quando ela ficar al dente, a gente tá preparando aqui os frutos do mar. Nós vamos usar aqui também azeite. Vamos usar aqui o sal e a pimenta pra acertar o sabor no final da receita, ver se tá faltando sal e pimenta, já deixa aqui do ladinho. Vamos usar aqui aproximadamente uma colher de manteiga ou margarina. Aqui nós vamos usar salsinha, cebolinha e aqui nós temos então o camarão temperado com sal e pimenta e o também o chocos, né, que você pode fazer com lula, anéis de lula também. E também se você tiver os mexilhões, colocar os mexilhões também. E aqui o vinho, que é o mesmo vinho que você vai estar saboreando enquanto você faz a receita, é o vinho que você vai colocar também ali no molho, tá? Eu salivo porque eu já fiz essa receita, gente, ela é muito boa e é rápida, tá? Bom, gente, a água já está fervendo. Vamos colocar aqui o nosso espaguete. Eu vou colocar uma quantidade pequena que é só pra mim. Então não vou colocar muito, tá? É o que eu faço sempre mais ou menos aqui para um prato. Dá mais ou menos essa quantidadezinha aqui, ó, que eu faço pra um pratinho de espaguete, tá? Então vou colocar aqui o espaguetezinho. E vamos aguardar a hora que der mais ou menos aqui o pontinho dele. A gente já começa a fazer o molho aqui nessa outra frigideira aqui, tá? Você vai colocar aqui aproximadamente umas duas colherinhas de azeite de oliva. Bom, gente, aqui já testei o azeite, já está bom, ó. Você vai colocar então aqui o seu choco. E os seus camarões. O azeitinho que já está quente, tá? Eu não vou ligar o exaustor pra não fazer muito barulho, tá? Vai mexer por aproximadamente aí uns três minutos ou até os camarões ficarem rosinhas, tá? Olha, tem um choco inteiro aqui, se eu não vi. Olha, aqui já está rosinha o camarão. O camarão e o choco cozinham super rápido, gente. Não precisa ficar muito tempo cozinhando, não. Você vai colocar aproximadamente aqui uns 50 ml de vinho, tá? Vai deixar evaporar esse vinho. Enquanto isso, o macarrão já está quase no ponto também. E vai experimentar aqui o sal, pra ver se precisa de um pouquinho mais de sal, tá? Como eu gosto de pimenta, vou colocar um pouquinho mais de pimenta, porque eu gosto bastante, né? Vocês sabem que eu sou chegada na pimenta. Vamos já colocar aqui a nossa salsinha e cebolinha. Se você quiser colocar também em cima do prato pronto, pode também, tá? Olha, o vinho já está evaporando. Por último, a gente joga aqui uma colher rasa de manteiga. Não pode ser muita manteiga, tá, gente? Senão fica muito gorduroso. E vamos aguardar aqui essa manteiga incorporar no molho. Enquanto isso, a gente já joga essa água do macarrão aqui. Já colocamos aqui o macarrão no prato. Vamos mais uma mexida final aqui na manteiga. Já podemos desligar aqui o nosso fogo. E jogamos essa misturinha aqui no nosso macarrão. Não vou pôr tudo, porque é muita coisa só para mim, tá, gente? Olha! Gente, ó! Meu Deus, que delícia este macarrão! Gente, olha como está saindo fumaça. Maravilhoso, rápido, prático. O macarrão ficou no ponto. Gente, vale a pena, viu? Uma comida rápida, prática. E aí, para você saborear mesmo. Olha a fumaceira! Está no ponto, gente! Eu gosto de comer! Gente, então o vídeo de hoje foi esse, a dica. Para você fazer o macarrãozinho aí super rápido. Uma massa, né? Um espaguete. Super rápido. Acompanhando aqui com o meu vinho branco, que eu usei também para cozinhar. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Se gostaram, deixe um like e se inscreve no canal também, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. E agora eu vou comer porque eu estou com fome. Aprovadíssimo, gente! E aí, eu vou comer aqui. E aí, eu vou comer aqui. E aí, eu vou comer aqui.